falou explicou seja bem-vindo a life science chico seja bem-vindo a life science chico aqui vou dar o segundo código só que esse código está muito relacionado com as fases da divisão celular isso tem que conhecer muito bem as fases da divisão celular ok primeiro acontece aquela parada de g1 onde acontece a síntese de proteínas depois da célula passa pra isso é o ciclo celular primeiro está certo eu sigo celular a fase mais longa em ter fase primeira g1 onde acontece a síntese de proteínas e algumas coisinhas de irmã mais né e vamos para fazer essa onda célula vai duplicar o seu dna porque tem que duplicar porque é fazer cópia para as outras células antes do briga antes de dar claro você tem que duplicar o que você tem tá certo tem algumas imagens aí que provam isso nos casos resolvidos no facebook vou colocar o link ok depois da fase s passar para a fase 2 na fase é na fase g2 é na fase onde a célula vai 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 verificar se está tudo em ordem se a célula conseguiu duplicar suas matérias genéticas como são foram duplicados e daí na fase 2 vamos passar para a divisão celular aí começam aquelas fases da divisão celular quais são essas fases da divisão celular que vão ser dadas por esse código prometa ana telo é a primeira fase é profase meta fase ana fase telofase pro é de profase é de metafase e ana é de anafase ana geralmente separa né uma garota muito sei lá e temos telo que é de telo telofase essas fases vou dar mais detalhes nos próximos vídeos quando falamos da divisão celular não seja tão goloso siga o canal subscreva-se e deixa seu like lá e sai an alli sai e vai sai from sight